Tempo de Vitória Gravando Busque a nova da Shalom Há tempo pra todas as coisas Tempo de plantar e tempo de colher Há tempo que não há mais tempo Pois o tempo passa E a gente não vê Há tempo que a gente ganha Mas tem outro tempo Que chega a perder Tempo de se calar Depois o de falar Pra tudo tem a vez Tempo de ser feliz Quem é que não quer ser Agora é a nossa vez De receber o bem Que Deus tem pra nos dar É tempo de Vitória A prova passou Já é primavera O inverno cessou É hora de vencer Vencer Porque perder Não quero mais Dura foi a prova maior Dura foi a prova maior É a vitória Que Deus preparou É tempo de Vitória A prova passou Já é primavera O inverno cessou É hora de vencer Vencer Porque perder Não quero mais Dura foi a prova maior É a vitória É a vitória Que Deus preparou Vamos balançar com a banda Shalom Há tempo pra todas as coisas Tempo de plantar E tempo de colher Há tempo que não há mais tempo Pois o tempo passa E a gente não vê Há tempo que a gente ganha Mas tem outro tempo Que chega a perder Tempo de se calar Depois o de falar Pra tudo tem a vez Tempo de ser feliz Quem é que não quer ser Agora é a nossa vez De receber o bem Que Deus tem pra nos dar É tempo de vitória A prova passou Já é primavera O inverno cessou É hora de vencer Porque perder Não quero mais Dura foi a prova maior É a vitória Que Deus preparou É tempo de vitória A prova passou Já é primavera O inverno cessou É hora de vencer Vencer Porque perder Não quero mais Dura foi a prova maior É a vitória Que Deus preparou Dura foi a prova maior É a vitória É a vitória Que Deus preparou Que Deus preparou Valeu Valeu E aí? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Liga 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 Obrigado.